Oi gente, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? São sete e pouca da manhã, estou aqui já para gravar um vídeo aqui para o meu canal, como vocês sabem, a organização da casa. Então, vocês vão ver aqui a baguncinha e a gente vamos aqui trabalhar junto e eu vou comentar com vocês sobre o que eu já fiz hoje, falar aqui com vocês, só cuidar de mim, por enquanto. Fiz uma esfoliação na pele, porque eu tinha um probleminha comigo, eu nascia uns carocinhos no meu olho, sempre, aí não entendia o motivo e circunstância e na face do meu rosto, nascia aquela coisa que ficava feia, ainda mais no rosto, nossa, e demorava para sumir. O que eu comecei a ter hábitos de cuidar do meu rosto, agora de manhã já lavei ele com um sabonete, fiz uma esfoliação com açúcar e depois dei outra lavada com sabonete e usei o esfoliante que eu comprei. E é isso, graças a Deus, nunca mais, nunca mais, dava sempre em cima dessa pálpebra do meu olho. Mas eu comecei a ter esse hábito, né, de cuidar da pele, né, não tenho espinha, né, acne, né, olha, vocês verem aí, não tenho mesmo, gente, bem que eu queria ter, né, mas não tenho isso. E tem que ter hábito, né, de se cuidar, ter higienização, né, com o seu corpo, com o nosso corpo, né, primeiro, quem ama a gente, quem nos ama é nós mesmos, né. Se você não se amar, quem vai amar, não é verdade? E aí eu já dei uma arrumadinha e eu vou ficar assim hoje, porque hoje é sábado, finalzinho de semana e vou começando a trabalhar assim. Porque ontem, acho que foi 10 horas da manhã, eu fui em Arojá, no centro, meu Deus, que tinha de gente, ai, meu Deus, descuidada, não é feia, porque ninguém é feio. Pessoas descuidadas, que não se cuidam, gente, as coisas são baratinhas, não precisa você ter, né, financeiramente muito pra se cuidar. Mas tem gente que é relaxada, né. Então, vamos aí trabalhar. Vem comigo. Então, vocês já estão vendo essa sacolinha aqui, que hoje eu fui comprar um sapato pra minha filha trabalhar e já coloquei lixo, já. Uma sacolinha pra casa da gente, virem lá, sacolinha de lixo. Aqui está, essas roupinhas aqui que eu lavei, não consigo deixar muito a roupas, nem aqui no meu trabalho, porque meu patrão fala que eu lavo roupa, que a água vem, mas não dá pra deixar, né, juntar muita roupa dentro de casa. Então, eu já vou colocar isso aqui no varal, né, a bolsa do meu marido que está aqui, enche o outro serviço. As panelas estão aqui, ó, a baguncinha, vocês vão ver depois como que vai ficar o resultado da casa. Aí, aqui, ontem, eu já dei uma lavadinha nessa loucinha, mas daqui a pouco, daqui a um instante, vou guardar, tá bom? Então, eu já estou aqui no meu quarto, olha a bagunça, gente, olha pra isso, olha, né, a situação da casa, ó. Vou dar a roupa pra arrumar, né? Vamos lá, né, Mari? Vocês vêm aqui comigo pra gente trabalhar. Já estão comigo, né? Depois que vocês vêm esse vídeo, vocês já me acompanham, tá bom? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, quero agradecer de coração, todos aí que viram, visualizem, que tomam seu tempinho pra assistir aqui ao meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar arrumando essa maravilhosa cama da Mari. Aqui, esse cobertor, eu vou colocar para a lavada. Então, pessoal, aqui, ó, essas luzes aqui, eu vou colocar lá atrás, né, pra tomar mais um solzinho, né, pra ficar mais cheirazinho. Aqui, aproveitar o sol. Aqui, eu já peguei essa cola de lixo, né, já peguei os lixos da casa, né, já coloquei aqui, ó, o meu cobertor pra lavar, né, já coloquei aqui. Só vou pegar o sabão líquido, né, que tá saindo mais em conta aqui no bairro onde eu moro. Coloquei o lixo lá atrás, já tirei as roupinhas daqui, ó, né, que estavam aqui, parecendo a favela do boi. A favela do boi. Agora, pra levantar o varal, eu não tenho altura pra levantar esse varal aqui, então eu faço isso, ó. Pego aqui e faço, incrino ele pra cima. Aqui também faço isso, né, ó, incrino ele pra cima. Pego aqui e aparei o saco de lixo aqui. Gente, o dia hoje, graças a Deus, está só, né, graças a Deus, Espírito Santo de Deus, né, que Deus vai honrando ele de ficar na nossa casinha, no nosso lar, dependente de que maneira, de que tamanho, né, Deus vai honrando também o cantinho de vocês, né, e a gente vamos aí. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês uma obra que eu estou fazendo, né, de pouquinho em pouquinho, porque não dá pra fazer tudo de uma vez. Aqui as roupas, né, ó, o cobertor, né, tá tudo aqui, minhas roupinhas. Então, ó, nessa visão aqui, vocês estão vendo, ó, que eu tô fazendo essa obra. Nossa, já levantou bastante. Já comprei a laje, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha laje, tá vendo? Tá vendo? Ó. Aqui ela é a laje de isopor, né, porque vai vir outra construção aqui, então pra não ficar muito pesada, né, não dá, ficar muito peso. Aí já comprei também, né, já comprei materiais aqui que, ai, só Deus, é pela fé mesmo, ó, tá vendo? Aí aqui vai vir uma, uma casa aqui em cima, né, pra fazer uma, outros cômodos, uma casa não, outros cômodos aqui em cima, né, em cima desses cômodos vai vir outros cômodos. Por isso que tem que ter uma estrutura bem reforçada. E isso aí, lá em cima da minha casa eu vou fazer outro cômodo que vai ser meu closet e o banheiro, né, e mais um banheiro. E é isso aí, e a gente vamos aí construindo, fazendo, né, de pouquinho em pouquinho, Deus vai honrando e glorificando a nossa casa. É o meu cantinho também, e aqui também vai sair tudo isso aqui, esses canos vão sair, né, essa parte aqui, essa escada vai vir pra cá, aqui assim, ó, que isso aqui tudo vai sair, gente. Meu pezinho de limão vai sair também. Então, pessoal, eu tô comprando esse sabão em pó líquido aqui, Ares, não é Ariel, né, e ele deixa uns cheirinhos agradáveis na roupa, tá deixando, né. E eu tô comprando mais barato, porque eu, pai, coloquei ele R$7,99. Tem essa caixa de sabão em pó, hein, de R$10, né, que não são de marca, e o homo está mais carinho, né, gente. Mas, é esse aqui que coube no meu bolso. E lava e deixa um cheirinho agradável, está deixando. Agora, eu vou colocar ali na máquina, né, pra começar a obra. Vou colocar vocês aqui. Eu já coloco assim, porque não faz divisão de produto, não. Vou dar uma amassadinha aqui, né, uma emporradinha. Deixa aqui com uns minutinhos de molho. Fecho. Você vê que essa clara também é bem grande, ó. E vocês, nós iremos para o quarto. Aqui também, hoje é sábado. Vou tirar todo esse limpsom. Esse aqui também eu já tiro para lavar. Vou colocar lá. Colocar esse rosinho aqui. Ai, que belíssimo. Vocês não estão vendo meu rosto, né? Agora sim. Vou colocar esse rosinho aqui, tá bom? Então, pessoal, ó. Eu deixei assim, hoje, aqui no meu piso. Aqui é morroso. Eu tenho muita... Eu tenho que comprar mais capa de almofadas. E... Mas ficou bonitinho, né? Olha só, que delícia. Já está batendo aqui, ó. No cantinho da cama. Aí eu coloquei esse... Essa piseira, né? De... Fofinha, concisa. Para dar uma combinadinha. Porque essa cor aqui, dessa coxadinha aqui, é um cinzinha mais clarinho, né? Aí coloquei... Ah, ficou escuro. Esse aqui branquinho aqui, né? Esse cinzinha e as almofadinhas. Olha. Né? As almofadas. Lavei tudo. Essas coisinhas. E... Poxa tudo. Porque eu estando em casa, eu já vou aproveitando a lavar, né? Aí depois, na hora de dormir, eu tiro tudo e guardo. Aí na semana que vocês vão verem aí, que eu consegui fazer o vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou tirando, guardando. Aí quando chegar final de semana, eu faço uma cama posta. Esse dia minha cama também estava meio pobrezinha, né? Porque eu... Ah, não dá. Aí hoje... Graças a Deus eu fiz isso aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Passar o aspirador de pó no chão. Tá bom? E vocês vão me acompanhando. Então, já peguei aqui um aspirador de pó. Vou passar o aspirador aqui em casa também. E no quarto, eu vou fazer uma camada. E no quarto, eu vou fazer uma camada.